Na manhã dessa segunda-feira, a aeronave ainda estava no local do acidente. O helicóptero foi coberto por uma lona e só deve ser removido depois que técnicos do primeiro serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, o Seripa, realizarem a perícia, que pode esclarecer o que aconteceu. O acidente aconteceu por volta de três e meia da tarde. As informações são de que o piloto tentava pousar a aeronave quando perdeu o controle. E as hélices acabaram se chocando contra um poste que estava próximo. As três pessoas a bordo foram socorridas, mas a Infraero informou que nenhuma delas sofreu ferimentos. Ainda de acordo com a empresa, o movimento de pousos e decolagens no aeroporto internacional não foi prejudicado. O representante da empresa Morro Vermelho Táxi Aéreo, responsável pelo helicóptero, informou que a aeronave modelo Bell é de fabricação canadense e tem 11 anos de uso, mas estava com todas as vistorias em dia. O piloto, Henry Weschler, está há sete anos na empresa e tem mais de 4.500 horas de voo. O copiloto também é experiente, com mais de 2.000 horas de serviço. A aeronave encontra-se com todas as manutenções em dias, a tripulação encontra-se com todos os treinamentos em dias, o comandante está na empresa há sete anos, tem 4.500 horas totais de voo, somente nesta aeronave mais de 2.000 horas de voo. O copiloto atua na empresa há mais de um ano e tem 2.700 horas totais de voo. Ambos encontram-se com certificado de capacidade física válido, certificado de técnico válido, treinamento periódico em simuladores em dia, então todos os requisitos estão cumpridos. As investigações já começaram e, segundo o chefe do Seripa, não há previsão para que elas sejam concluídas. Para ele, ainda é prematuro apontar as causas do acidente. Os trabalhos serão coordenados pelo órgão, com a participação de representantes das empresas fabricantes, tanto da aeronave quanto do motor. Esse já é o 13º acidente aéreo registrado no Estado só esse ano. No aspecto operacional, nós vamos avaliar a habilidade do piloto em relação a treinamento e a habilitação para estar no comando desse helicóptero. Em relação à parte médica, o piloto vai passar por uma inspeção de saúde para saber a integridade dele naquele momento. E a parte psicológica, ela vai avaliar a carga de estresse e fatores associados a essa parte de pesquisa psicológica, vamos dizer assim. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.